A sessão ordinária desta terça-feira ocorreu no Complexo de Eventos Tabajara, em Chapecó. A iniciativa faz parte da quinta edição do programa Lesc Itinerante. Entidades da região oeste apresentaram aos deputados seus resultados e falaram sobre suas demandas. O primeiro a subir na tribuna foi o prefeito em exercício do município, Itamar Agnoleto, que enalteceu a presença dos parlamentares em Chapecó. Porque aqui com certeza vocês levantarão pautas que poderão estar discutindo e levando ao governo do Estado para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Se não, não faz sentido luta nenhuma se não for ao bem do povo, ao bem das pessoas. Em seguida, Silvino Geisel, de Pinhalzinho, falou em nome da Cindy Leite, O presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado chamou atenção para a potência produtiva deste setor em Santa Catarina e pediu que os deputados sigam investindo recursos na produção de leite para que haja uma competição mais justa, em comparação aos outros estados da região sul. Também queremos o compromisso dos senhores para que nos próximos anos a gente trabalhe, que não é fácil, né? Mas que a gente trabalhe para que a gente se equipare com os demais estados. O produtor de Santa Catarina, a indústria de Santa Catarina não quer nada mais. Nós não queremos vantagem. Nós só queremos ficar igual com os outros estados, que aí, com certeza, essa competitividade, esse trabalho dos produtores e das indústrias vai dar resultado. Santa Catarina, que é de pequenos produtores, a média são 500 litros de leite por produtor por dia. Mas, mesmo assim, representa muito para a economia, representa muito para o Estado, e eu tenho certeza que os senhores nos vão ajudar nesse play. Representando o movimento das mulheres camponesas, Justina Sima falou sobre a participação feminina no campo e reforçou a necessidade de qualidade de vida que as mulheres merecem. Ainda, convidou os parlamentares a conhecerem mais a fundo o quintal produtivo. Os quintais produtivos, para quem não é do campo, é o espaço do entorno das nossas moradas. E, neste espaço, centralmente, produzimos uma produção de muita diversidade. A nossa reivindicação é para que a Assembleia, de modo geral, abrace essa causa dos quintais produtivos, que conheçam essa proposta e que ela se torne uma política pública aqui no Estado de Santa Catarina. A Instância de Governança Regional do Oeste e Extremo Oeste, popularmente chamada de IGR, foi representada por diversas entidades do turismo. Uma delas, Bruno Antônio, fez sua fala sobre o cicloturismo no extremo oeste catarinense, instigando os deputados e demais cidadãos do Estado a participarem da atividade. No próximo sábado, será lançado oficialmente o Circuito de Cicloturismo Caminhos da Fronteira. É uma satisfação enorme a gente falar sobre esse projeto que começou em 2022. E hoje apresentamos aqui aos senhores um pleito, que é a busca de recursos para a sinalização da Rota Sul. Se tiver um deputado que quisesse candidatar para destinar os recursos, estamos aceitando. Depois, a Selesc foi representada por Cláudio Varela. O diretor de distribuição da Central de Energia Elétrica de Santa Catarina, apresentou os números da instituição, confirmando sua relevância na distribuição energética do Estado e abordou as obras de expansão da empresa para ampliar ainda mais os resultados. Aqui é só um panorama da regional do Chapecó, os investimentos de alimentadores, ampliação de rede, melhoria de rede, equipamentos especiais. Então, nós já dos 105 milhões prometidos, nesse segmento nós já investimos 83 milhões executados e entregues. O presidente do Hospital Regional do Oeste, Mauro Damo, reafirmou o papel da instituição nos cuidados com a saúde dos moradores da região. Ele agradeceu ao apoio dos deputados para que o hospital realizasse suas obras de ampliação. A evolução do Hospital Regional do Oeste, no ano de 2024, está no seu planejamento estratégico, onde nós executamos gestão comprometida, foco na sustentabilidade, qualificação dos serviços oferecidos. Da Universidade Federal da Fronteira Sul, João Alfredo Braida apresentou o campus de Chapecó da UFFS. O reitor pediu aos parlamentares incentivo para que a universidade construa um hospital escola que forme novos profissionais da área da saúde na região. Estamos trabalhando ao longo deste ano na perspectiva de termos um hospital universitário aqui em Chapecó, para complementar as estruturas de saúde que já temos como hospital regional. Um hospital universitário vinculado à Ibser, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra os hospitais universitários das universidades federais. Temos dialogado com o presidente Guioro e, no mês de outubro, apresentamos, então, oficialmente, o pedido ao ministro da Educação para que a gente tenha este hospital aqui, o que permitirá à universidade formar um centro de excelência em formação profissional na área da saúde. Em seguida, Neivor Canton representou o sistema cooperativista catarinense Aurora. O presidente exaltou a potência cooperativista do Estado, reforçando a atuação da indústria Aurora Alimentos. Aos nossos deputados, a quem nós queremos aqui render um agradecimento especial, porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem sido, ao longo dos anos, uma fiel aliada do sistema cooperativo. E sabemos que podemos esperar do empenho dos nossos parlamentares em favor das causas do cooperativismo. De Concórdia, Zegno Schneider falou em nome da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina, a FETRANCESC. Ele salientou a necessidade de investir na melhoria das rodovias estaduais, tendo em vista a dependência delas para realizar transportes. Uma preocupação que a gente carrega é que Santa Catarina corre sério risco de perda de competitividade por falta de infraestrutura rodoviária. Essa é a realidade. Infelizmente, nós precisamos de investimentos recorrentes na manutenção e na ampliação da malha. A Associação Chapecoense de Futebol fechou a fala das entidades no primeiro dia de itinerante em Chapecó. O presidente do clube, Alex Passos, pontuou a importância do time para o desenvolvimento não só do esporte, como também social e econômico da região oeste. Gostaria de pedir aos nobres deputados que olhassem para o futebol catarinense sobre uma outra ótica. Não a ótica só do esporte, mas a ótica de fomentar o desenvolvimento social e econômico, seja de jovens e adolescentes das categorias de base, não só da Chapecoense, mas de todos os clubes de Santa Catarina.